Olá, muito bom dia, começando hoje mais um Morning Call aqui da Liberta Investimentos, o seu Primeira Hora, onde a gente comenta um pouquinho sobre os panoramas do mercado e o que esperar para esse dia atual, hoje dia 2 de dezembro de 2022. Está acabando esse ano, está quente aqui em Porto Alegre, estamos batendo aí provavelmente mais de 30 graus a essa hora aqui em Porto Alegre. E aqui comigo, Felipe Nogueira, novamente nosso super assessor da Liberta Investimentos, bem-vindo, Felipe. Bom dia, pessoal de casa, bom dia, Thay, super assessor, não sei, assessor sim, passando calor, tá? Porto Alegre que é conhecido aí como Forno Alegre, tá? Está difícil aqui, está complicado hoje. Bom, já vamos começar então, vou começar pedindo para vocês, deem o like aqui no vídeo para o YouTube entender aí que o nosso conteúdo é relevante, entregar ele para mais pessoas e para quem não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se. Vamos começar falando que agora é mais ou menos ali quase 9 da manhã e às 9 e meia da manhã a gente tem um dos indicadores mais importantes, inclusive do mês, eu diria, o payroll aí é conhecido como um dos relatórios mais importantes do mercado americano e temos hoje a divulgação do relatório às 9 e meia da manhã, que vai nos dar aí uma boa noção de como está a economia dos Estados Unidos. ontem tivemos aí já uma expectativa de que as taxas por lá fiquem abaixo do patamar dos 5%, então isso acaba já sendo esperado, como a gente vem comentando aí toda semana, provavelmente a próxima alta agora no dia 14 de dezembro, se eu não me engano, sem ser na próxima quarta, na outra quarta, a gente vai ter um aumento só de 0,5, já reduzindo de novo a velocidade do ciclo de aperto monetário, como a gente novamente vem comentando aí durante todos esses últimos dias. Só comentando aqui, o fechamento do mercado americano ontem, Dow Jones caiu 0,56%, o S&P 500 recuou aí 0,08%, fechando praticamente estável, e a Nasdaq subiu 0,13%, a gente viu que no dia anterior a gente teve as bolsas por lá disparando, o Nasdaq inclusive mais de 4%, então querendo ou não, foi aí um pouquinho de correção também dos mercados. Falei demais, agora eu vou passar a palavra aqui para o Nogueira, comentar um pouquinho sobre o que aconteceu ontem no mercado por lá. É, a gente teve a divulgação também do PCE, que foi o índice de preços, tá, e ele veio abaixo do esperado, tá, o índice ele registrou uma alta de 0,3%, quando a expectativa era um avanço de 0,5%, então isso daí soou favoravelmente ao pessoal que está ali projetando uma suavização nessa subida de taxa de juros, né, então a gente vai ter esse evento do Federal Reserve entre 13 e 14 de dezembro agora, e a expectativa é que sejam criados, que seja aumentado em 0,5 pontos percentuais. Um outro ponto interessante também é que a gente tem o payroll hoje, bastante volatilidade, geralmente quem opera mini índice fica um pouquinho de fora, principalmente o trader iniciante fica de fora neste momento, porque realmente a volatilidade é bem expressiva durante ali 9,6. E a expectativa é a criação de 200 mil postos de trabalho, tá. Lembrando, né, o Federal Reserve ele vai continuar com essa elevação de taxa de juros, o mercado está trabalhando com um teto agora de 4,9%, tá, desses juros daí, e ele deve manter esses juros elevados até que a inflação ela venha para a meta deles de 2%, segundo o Jerome Powell anunciou nas últimas reuniões. Perfeito. Bom, comentando agora de Europa, a Europa abriu com um sentimento misto, nenhuma alta, nenhuma queda muito expressiva. Pela Ásia a gente teve o principal índice do Japão fechando aí com queda de 1,59%, o principal índice da China fechando com queda de 0,39% e o índice de Hong Kong fechando em queda também de 0,33% e destacando que um membro ontem, né, do Conselho, nessa madrugada do Conselho do Banco do Japão, então, sugeriu a necessidade de uma avaliação na política monetária do país, criando aí um tom, uma atmosfera pessimista nas bolsas por lá, mas nenhuma queda muito expressiva também. É, a gente está com esse cenário em que a inflação nos Estados Unidos, ela começou a arrefecer, os investidores globais, eles aumentaram o apetite a risco, tá, por isso que a gente vê, por exemplo, criptomoedas ali, Bitcoin subindo 3,18%, e até eram subindo 8,35%, então isso daí demonstra um apetite a risco. Entretanto, ali na Ásia, tá, como a Thay estava falando, no Japão, eles, o Banco Central lá estava com uma política um pouco diferente dos outros bancos centrais que estavam aumentando a taxa de juros para conter a inflação lá, eles não fizeram essa movimentação. E é o que aconteceu agora, na fala desse membro lá do Banco do Japão, é que ele sinalizou a possibilidade que o Japão, ele vá aumentar a taxa de juros para conter a inflação. E aí isso daí fez com que a bolsa japonesa viesse a fazer essa correção, essa queda de 1,59%, né, o Japão então mudando um pouco a política que ele vinha aplicando até então para a inflação deles. Bom, ontem a gente teve, e já entrando agora em Brasil, a gente teve queda ontem pela bolsa aqui, o IBOV caiu 1,39%, o dólar fechando em queda praticamente estável aí, queda de 0,01%, tá? A gente tem, novamente, semana passada repercutiu a questão da PEG, da transição, essa semana, novamente, a gente segue aí monitorando essa questão da PEG, e a gente tem, obviamente, a gente precisa comentar aqui uma notícia muito importante, que são os cantores que foram aí anunciados para a posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. É engraçado a gente falar, né, geralmente o investidor estrangeiro, quando ele aumenta o apetite dele ao risco, ele busca os BRICS, né, os países ali, os emergentes. Se a gente olha para a África do Sul, que vem recebendo investidores estrangeiros, eles estão com um desemprego de 30%, por exemplo. Se a gente olha a China, os indicadores econômicos estão caindo, né, favoreceu essa semana, depois das manifestações, fim de semana, de que eles iriam suavizar as políticas ali de combate ao Covid, e isso daí até ajudou um pouco o preço do petróleo, junto com a reunião da OPEP, agora, fim de semana, em que eles devem cortar a produção por essa menor demanda. Outro membro do BRIC, Rússia, Rússia está em conflito, né, e aí a gente pensa, beleza, nesse cenário eles vão correr para onde? Vão correr para o Brasil. Só que o Brasil é aquela incógnita, né, em que questões... Em que a gente não tem os nossos ministros definidos ainda, quem vai ocupar os cargos nos próximos quatro anos, a gente sempre comenta aqui que mercado odeia indecisão, mercado prefere uma notícia ruim do que uma indecisão, do que ficar no escuro, não saber aí o que esperar, o que vai acontecer, enfim. E é exatamente o cenário que a gente se encontra, a gente comenta isso dia após dia, mas, infelizmente, é o cenário atual. A Bolsa, a gente até mencionou ontem, quinta-feira a gente tem um jargão de mercado que é a quinta da reversão, né, ela fez um movimento de subida porque a gente tinha uma sinalização de que essa OPEC seria desidratada, o mercado, independente de ser governo direito ou governo de esquerda, ele odeia medidas populistas e que fujam de uma responsabilidade fiscal, é uma noção básica de finanças, né, ninguém quer gastar mais do que recebe, né, mas a questão ela ficou muito confusa, assim, de fato a gente não sabe o quanto ela vai ser desidratada, a gente sabe que a gente vai ter mais ou menos uma OPEC de 175 bi para pagamento de auxílios, né, do Bolsa Família, 600 reais por família, mas eles vão investir lá mais uns 32 bi, possivelmente, ou 29 bi em investimentos, vão fazer investimentos mesmo para crescimento, mas até agora a gente não sabe, então é uma brincadeira, né, óbvio, mas o fato é, o Brasil a gente sabe quem vai cantar na posse do Lula, mas a gente não sabe quem vão ser os ministros anunciados dia 12, né, e aí o mercado nesse cenário, né, acaba corrigindo e pressionando, e aí, né, vocês vão ficar nessa questão ainda, tipo, corrida eleitoral, ou vocês vão começar a decidir como governar o país, né? Acho que vale lembrar aqui que na semana que vem a gente tem cupom, então aí na terça-feira e na quarta eles se reúnem para decidir aí como fica a Selic por aqui, vale eu comentar que a decisão, né, como de praxe vai se dar ali na quarta-feira, no final do dia, e na quinta-feira a gente vai trazer aqui o Matheus Gonzalez, nosso líder aí de alocação e produtos aqui da Liberta, para comentar aí com a gente um pouquinho sobre a decisão da Selic no dia anterior, tá? Então vale vocês também saberem que a gente vai fazer a cobertura, aqui na quinta-feira de manhã, coisa bem bacana. Perfeito. Um ponto interessante sobre o Browse à Brasileira, por mais que a gente tenha essa incógnita sobre como que vai ser a governabilidade até para 2023, que a gente imagina que os lucros aferidos ali pelas empresas vão ser menores do que 2022, e por isso até aquela reajuste de payout, né, dos investimentos, a relação de P divididos pelo lucro, o lucro caindo, ainda o pessoal, então acaba fazendo com que o preço caia também. Ainda que a gente tenha esse cenário, a gente observa que os estrangeiros, eles estão comprados em 223 mil contratos do mini índice, tá? E estão vendidos no mini dólar em 10.946. Não que eles tenham tomado posições relevantes no mercado à vista, tá? Eles até compraram em vale, tendo em vista que vai ter uma suavização da política de Covid na China ali, e isso favorece a exportação de minérios. Mas nesse cenário, eles mais ou menos estão naquela posição, ó, eu não sei o que vai ser, eu sei que quando definirem uma equipe mais centro, um ministério mais pró-mercado, possivelmente essa bolsa vai para cima, geralmente essa é a estratégia dos estrangeiros e estarem mais comprados no mini índice do que no mini dólar, inclusive no mini dólar estão vendidos. Perfeito. Bom, ficamos por aqui. Uma observação só, né, de noticiário corporativo, IRIB, a gente provavelmente, a gente vai ter uma assembleia dia 22 do 12, tá? Em que eles vão decidir sobre o agrupamento de ações, né, 30 ações para uma, então pega o valor atual, 0.7 mais ou menos, que foi o fechamento de ontem, multiplica por 30, isso daí vai ser o valor da nova ação e a gente provavelmente vai ter esse grupamento, tá? Mais alguma coisa. Basicamente. Tá certo, mas também uma notícia aí super importante que a gente não comentou, a gente tem jogo do Brasil. É hoje, é. Hoje, claramente a gente não entende aqui absolutamente nada de futebol, a gente tem de economia, porém futebol não é muito nosso forte. E apenas comentamos que tem jogo do Brasil, o que isso significa, não sabemos na prática. É, a força Neymar se recupera, eu sou fã do jiu-jitsu, do judô e do rugby, mas adoro. Ele precisava se recuperar? Ele tá machucado, ele tá lesionado. Gente, né? Nosso herói. Tá machucado. Mas eu acho que ele volta depois da classificação ali, para as oitavas. Ele volta. Bora. Muito, muito informativo. Bom, vamos ficando por aqui. Até amanhã e bons trades, bons investimentos, enfim, um bom dia para vocês. Bons trades aí, pessoal. Até mais.